Fala gurizada, beleza? Aqui é o Paulo de PC e eu trago mais um unboxing para vocês aqui no nosso canal. O de hoje vai ser esse Blizzard T2 CPU Cooler bem bacana da Cooler Master. É compatível também com todas as plataformas mais novas, tirando o LGA 2011. Então vocês estão vendo aqui que ele é compatível com os soquetes da Intel LGA 156, LGA 155 e 775. São os soquetes mais ultrapassados, né? E na MDFM1, M3+, M3 e M2 que são os atuais e você vê que tem um adesivinho aqui, né? Suporte, soquete LGA 1150 e a MDFM2 que são os mais novos, certinho? Mantenha essa caixa antiga e coloca um adesivinho para mostrar que sim, ele é compatível com os soquetes atuais. Aqui no lateral, informações, né? Falando mais uma vez dos soquetes. As dimensões, né? A dimensão dos hitpipes, dos hitsinks, né? Mostrando a qualidade do fan, né? Tem 43 de CFM, então é um fan bem bacana pelo tamaninho dele. Com um ruído consideravelmente aceitável e baixo. Aqui, mais informações em várias línguas, menos na nossa, certinho. Aqui no lateral mostrando como que ele é e vamos mostrar aqui que é o que vocês vieram ver. Deixei meu estilete ali. Cara, não dou sorte para abrir não, assim, para abrir caixa mesmo. Falando que vamos. Pronto, ó. Aqui abrir, bem embaladinho, né? Deixar o chão por último. Certo. Como sempre, informação de garantia, né? Já é um padrão de todos os tipos de produtos de informática, né? Sempre a gente falando sobre garantia, como funciona. E aqui o bom e velho. Manualzinho explicando detalhadamente como que se instala, né? Quando é para Intel, como é para AMD. Muito legal a leitura. E a caixinha aqui que vem em todas as peças. Vem com quatro parafusinhos, né? Que vai usar para ser feita a instalação. Um pouquinho de pasta térmica, correto? Não vem pré-aplicado. Pastinha líquida mesmo da farmácia. E aqui vem mais um pouquinho de peças. Isso aqui vai ser para instalar na Intel, certinho. Eu vou até mostrar como que se instala aqui, só um simples que é. E aqui, para AMD. Aqui do ladinho. Ele vem bem aqui, colchoadinho, né? Sem erro. Já vem com o cor instalado. Que é muito fácil a remoção. Os end-pipes aqui de cobre, né? Logicamente. Certinho. Os podes passam aqui por todo o dissipador. Atravessam. E voltam para cá. Basezinha aqui de cobre, bem bacana. Aqui o fan. Qualicizinha. Da cor das coisas da Cure Master, né? Então a gente pode tirar ela daqui, ó. Você puxa. Aqui e aqui. Puxa aqui e aqui. E ela solta sem problema nenhum. Para quê? Para facilitar uma instalação. Para você inverter o lado. Enfim. Para ficar do jeito que você quiser. Eu estou mostrando esse Cure para vocês, pessoal. Primeiro que todo mundo gosta de ver unboxing de coisas. De produtos, né? Que a gente tem na nossa loja. E em geral. Mas que ele tem um custo muito baixo em relação ao Cure Box da Intel ou da AMD, certo? Ele tem um custo muito baixo mesmo. Um desempenho muito, muito maior que os Cure Box. Deixando o computador mais bonito, né? Tem esse detalhe também, né? Quem curte um case mod. Ali o computador tudo arrumadinho, combinando. Se há de conviver comigo que esse Cure deixa bem mais legal o computador. Com ruído bem menor. E esquentando muito menos com o Cure Box. A gente vai fazer, a gente vai trazer um teste aqui para vocês. Mostrando também a diferença do Cure Box. Para esse Cure aqui. Da Cure Master, o Blizzard T2. Certinho? Então, ele aqui tem o sistema de heatpipe, certo? Para quem não conhece. Esse sistema aqui. É um sistema muito usado há muito tempo, certinho? Em placa de vídeo, né? Em processadores. E é muito simples como que ele funciona. Aqui nos heatpipes, aqui, estão passando... Tem um líquido aqui especial passando, correndo aqui dentro. E como que ele funciona? É por troca de temperatura. Então, quando você liga o computador e começa a utilizar. Ele tem o dever de fazer a dissipação do calor gerado pelo processador. Então, essa área que vai esquentar, o líquido tende a evaporar. Para acelerar essa dissipação. Então, ele vai subir, né? Ele vai evaporando e sobe. Aqui em cima, ele é resfriado novamente. Vai ter a condensação. Ele volta no estado que ele estava anteriormente. E fica nesse deslocamento. É um deslocamento de energia. Então, se aqui está quente, ele sobe. Aí, condensou, voltou. E fica nesse ciclo, né? Lógico que sempre aqui vai ser a parte mais quente. Que vai estar em contato com o processador. Então, a dissipação é muito bem feita. E fica show de bola. Instalação. Vou até mostrar aqui rapidinho. Não tem muito erro. A gente vai colocar aqui. De um lado. Para Intel, viu? Colocar aqui do lado. Usar aquele parafusinho certinho. Que a gente mostrou no saquinho ali. Do onde está a pasta térmica. E vai instalar. Correto? Não tem erro. Isso aqui é para Intel. Deixa eu tirar aqui. Que grudou um pouquinho. Para MD. Mais simples ainda, creio eu. A gente vai passar aqui. No meio. Já tem ali a marcação. Vocês estão vendo? Faz tipo um pêndulo, né? Travou de um lado. Travou do outro. Travou aqui com a travinha. Show de bola. Rapidinho instalando. Lembrando sempre de tirar o papelzinho aqui, né? Senão não vai ficar com o contato. Que a gente espera diretão aqui no Cobre. Correto? Então esse aqui foi um box. Mais que um box, né? Já até mostrei como que estava. Do Blizzard T2. Da Culem Master. Eu recomendo bastante. Mesmo você colocar no seu computador. Porque ele tem um custo bem baixo. Vai ficar mais bonito. Vai ficar com a dissipação show. Certo? Pelo preço. E temperatura lá embaixo. Temperatura lá embaixo. Quer dizer que o ruído também vai ser bem baixinho. Beleza? Então esse aqui foi um box do Culem Master. Lizard T2 mais uma vez. E até o próximo box, pessoal. Um abraço para todo mundo. E valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.